Rodovias, ferrovias e aeroportos. Setores envolvidos na medida provisória sobre as concessões, que é quando um serviço é destinado à exploração pela iniciativa privada. A maior novidade é permitir que uma concessão, por exemplo, de uma rodovia, seja devolvida para o governo. Hoje isso pode ocorrer, mas envolve necessariamente a justiça. Agora o processo pode passar caso o governo e o Tribunal de Contas aprovem por uma arbitragem. Formada por técnicos especializados, que vão calcular a indenização que será paga pelas melhorias feitas na concessão. Concluído o processo, a área poderá novamente ser concedida. Esse mecanismo da arbitragem, a nosso ver, é a grande novidade dessa medida e que cria um ambiente de maior segurança jurídica, maior celeridade nas decisões e de maior confiabilidade entre os concessionários e as agências reguladoras. Segundo o Ministério do Planejamento, as novas regras para as concessões não têm como objetivo auxiliar grupos que passam por dificuldades econômicas e não conseguem explorar de forma adequada o serviço. Na verdade, o maior objetivo é modernizar as concessões. Segundo o governo, a expectativa é atrair pelo menos 15 bilhões de reais em investimentos com a prorrogação dos contratos. A maior parte das manifestações que nós tivemos são relacionadas à inclusão de novos investimentos em concessões já existentes. Já existem 34 projetos previstos para a concessão pelo Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Com a medida provisória, a ideia é garantir mais segurança jurídica para os investidores e atrair mais investimentos para o país. Esses são elementos dessa medida provisória que compõem, como eu disse, o conjunto de ações que o governo vem tomando em conjunto com as medidas mais importantes de ajuste fiscal e demonstrando que o governo federal está ativo, está atuando de maneira bastante decidida, objetiva, não só para a concretização do processo de ajuste fiscal, mas também para a solução dos principais problemas que afligem a economia brasileira.